Essa novia é terrorista, é especialista Olha o que ela faz do baile funk com as amigas Essa novia é terrorista, é especialista Olha o que ela faz do baile funk com as amigas Olha o que ela faz do baile funk com as amigas É muita explosiva, não mexe com ela não É muita explosiva, não brinca com ela não Olha a explora E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela sarra com a bunda no chão Mexe, encosta, olha a explosão Isso que é vinho, estourou Essa novia é terrorista, é especialista Olha o que ela faz do baile funk com as amigas Olha o que ela faz do baile funk com as amigas É muita explosiva, não mexe com ela não É muita explosiva, não brinca não Olha a explora E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela mexe com a vontade cheia Estourou Forró ideal Vem, vem, vem Explosão, meninas Olha a explosão Segura o japa Alguém partiu meu coração Foi você? Foi você? Foi você? Você partiu meu coração Ó, meu amor Não tem problema Não, não Agora vai sobrar então O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedaço Você partiu meu coração Você partiu? Ó, meu amor Não sinta pena Não, não E agora vai sobrar então O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedaço Se eu não guardo nem dinheiro Que tira, guarda, arrancou Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se na fossa eu fui prazer Quando passa eu sou teu Vou na vida de solteiro Vou preparar Quem sabe canta Você partiu meu coração Você partiu meu coração Partiu? Ah, meu amor Não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Pra você? Pra você? Um pedacinho pra cada esquema Eu digo assim, eu nunca quis seu coração Amor demais só dá problema Não, não Mas você pode ser então Sabe o que? Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou, tá resolvido Segue em frente e desapega Vai se rebolar no frio Que você não desespera Te esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de... Agora eu e o mar Vamos fazer outra agora Vem Segundo eu encontro a vizinha de cima Na terça eu encontro a vizinha do lado Quarto é o dia daquela menina Que mora na esquina da rua de baixo Quinto começa o jadinho Porque tem mais duas Não dá pra negar Fim de semana tá tudo embolado É tanto esquema Vem, vem Você partiu meu coração Oh, meu amor Não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra você? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Oh, meu amor Não se dá pena Ô, Dandã Já partiram o seu coração, Dandã? Muitas vezes Muitas vezes Já machucaram o seu coração, cretino Já? Um pedacinho Não tem problema não Não tem problema não Só um pedacinho Olha o sucesso É hora de dar tchau Turma, tá chegando o carnaval Olha o ideal Nunca quis cuidar de mim Coraçãozinho de cimental Eu não vou tão atrás Eu quero mais Eu só lamento Um desenho na infância Resgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar o que aprendi Oi, joga a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança do lado pro outro E nessa vagação é bom final É hora de dar tchau É hora de dar Se você tá namorando E tá chegando o carnaval É hora de dar tchau É hora de dar tchau E já passou da meia-noite Ela ainda tá com o personal É hora de dar tchau É hora de dar Visualizou, não respondeu Não deu um pico de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau Lá na boate Na Samanta E na RG É Juvenal Sucesso Vem, forró ideal É hora de dar tchau Vem, vem Segura o chapa Aí, ó Solta E na barra Nunca quis cuidar de mim Coração de cimental Rependeu, voltou atrás Não quero mais Eu só lamento O desenho da infância Resgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar o que eu aprendi Joga a mãozinha pra cima Cancela o kit de versão Balança do lado Balança Agora É hora de dar tchau É hora de dar Se você tá namorando E tá chegando Com a mãozinha pra cima É hora de dar tchau É hora de dar tchau E já passou da meia-noite Ela ainda tá com o personal É hora de dar tchau É hora de dar Visualizou, não respondeu Não deu um pico de moral É hora de dar Tá solteiro, Dandão É hora de dar Se você tá namorando Vai na mãozinha Na sabãozinha E na riqueira Juvernal Vai, vai Aí, Dandão Tá chegando o carnaval, Dandão Agora é hora de pegar o beco Ô, senhor É hora de dar tchau Forró ideal Forró ideal Vazei Pra beijar na boca Falando de amor Forró ideal Forró ideal Forró ideal Por que tá gentil? Se a bolsa do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou de rolo Pior que eu nem sou vaidoso Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra ir pros barbeiros Pior que eu nem sou vaidoso Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu O mais forte que eu e você Eu disse Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Entendi a luz Alessandro Acessaro Lula cantando Toda galera aí Vem, vem, vem Quer que eu faça o café Faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar, tem hora Tem dia, lugar, tem hora Beijo carinhoso A todos os fã clubes Do forró ideal As minhas geogéticas Beijo grande meninas Se o café não demorasse bem